Achei um óculos É bom pra enxergar Achei uma melancia É bom pra comer Achei um sabonete Bom pra ensabuar Achei um carrinho É bom pra brincar Tô lá Tô lá Achei um colar É bom pra enxergar Achei uma caneta É bom pra escrever Achei uma bola É bom pra jogar Achei uma canetinha É bom pra pintar Devolve meu porquinho Devolve, o dinheiro é meu Não é céu não Devolve Devolve Sim É bom pra ir